Vamos ter capacidade para entrar nesse salão O daire é muito fino aqui dentro da sessão Vamos ter capacidade para entrar nesse salão O daire é muito fino aqui dentro da sessão Realidade para trabalhar com toda potência Aqui nesta batalha com muita obediência Realidade para trabalhar com toda potência Aqui nesta batalha com muita obediência Vamos ter capacidade para entrar nesse salão O daire é muito fino aqui dentro da sessão Vamos ter capacidade para entrar nesse salão O daire é muito fino aqui dentro da sessão Realidade para trabalhar com toda potência Aqui nesta batalha com muita obediência Realidade para trabalhar com toda potência Aqui nesta batalha com muita obediência Vamos ter capacidade para entrar nesse salão O daire é muito fino aqui dentro da sessão Vamos ter capacidade para entrar nesse salão O daire é muito fino aqui dentro da sessão Realidade para trabalhar com toda potência Aqui nesta batalha com muita obediência Realidade para trabalhar com toda potência Aqui nesta batalha com muita obediência E quando você at encontraba com toda potência Quem comanda aqui é São Miguel Arcanjo Junto com São João, com todos os seus anjos Junto com São João, com todos os seus anjos Quem comanda aqui é São Miguel Arcanjo Junto com São João, com todos os seus anjos Junto com São João, com todos os seus anjos É meu São Miguel Pronto sim, Senhor Quem comanda aqui é Jesus Cristo Redentor Quem comanda aqui é Jesus Cristo Redentor É meu São Miguel Pronto sim, Senhor Quem comanda aqui é Jesus Cristo Redentor Quem comanda aqui é Jesus Cristo Redentor Ele nunca vem sozinho Eles vem lá do astral com algum guerreiro Pra acabar com todo o mal Com algum guerreiro Pra acabar com todo o mal Eles nunca vem sozinho Eles vem lá do astral com algum guerreiro Pra acabar com todo o mal Então toma Então toma Eu não estou brincando Eu chamei ele aqui pra reprimir quem está zombando Eu chamei ele aqui pra reprimir quem está zombando Eu chamei ele aqui pra reprimir quem está zombando Eu chamei ele aqui pra reprimir quem está zombando Eu chamei ele aqui pra reprimir quem está zombando Eu chamei ele aqui pra reprimir quem está zombando Eu chamei ele aqui pra reprimir quem está zombando Eu chamei ele aqui pra reprimir quem está zombando Eu chamei ele aqui pra reprimir quem está zombando Eu chamei ele aqui pra reprimir quem está zombando Eu chamei ele aqui pra reprimir quem está zombando Eu chamei ele aqui pra reprimir quem está zombando Tu aceita o meu mestre e a luz deste cruzeiro Tu aceita o meu mestre e a luz deste cruzeiro Tenha muita moral Eu danado zombeteiro Tu aceita o meu mestre A luz deste cruzeiro Tu aceita o meu mestre A luz deste cruzeiro Dentro dessa casa Eu convido os meus irmãos Dentro dessa casa Eu convido os meus irmãos Para trabalhar com o amor do coração Para trabalhar com o amor do coração Com o amor do coração Confiança no divino Com o amor do coração Confiança no divino Eu chamo o nosso mestre Para dar os seus ensinos Eu chamo o nosso mestre Para dar os seus ensinos Trabalho nesta casa Com muita satisfação Trabalho nesta casa Com muita satisfação Pergunta de lembrei Do senhor São Sebastião Pergunta de lembrei Do senhor São Sebastião Meu pai, eu estou muito feliz Com a minha mãe tão linda Do meu lado Ela é imperatriz Meu pai, eu estou muito feliz Com a minha mãe tão linda Do meu lado Ela é imperatriz Meu pai, eu estou muito contente Com a minha mãe tão linda Do meu lado eternamente Meu pai, eu estou muito contente Com minha mãe tão linda do meu lado eternamente Meu pai, voz é tão perfeita Com minha mãe tão linda do meu lado eu dou um jeito Meu pai, voz é tão perfeita Com minha mãe tão linda do meu lado eu dou um jeito Meu pai, eu estou muito feliz Com minha mãe tão linda do meu lado ela é imperatriz Meu pai, eu estou muito feliz Com minha mãe tão linda do meu lado ela é imperatriz Meu pai, eu estou muito contente Com minha mãe tão linda do meu lado eternamente Meu pai, eu estou muito contente Com a minha mãe tão linda do meu lado eternamente Meu pai, voz é tão perfeita Com a minha mãe tão linda do meu lado eu dou um jeito Meu pai, voz é tão perfeita Com a minha mãe tão linda do meu lado eu dou um jeito O Lê, o Lá, eu não dá o que eu vou falar O Lê, o Lá, ninguém vai me derribar O Lê, o Lá, escuta o que eu vou falar O Lê, o Lá, ninguém vai me derribar O Lá, o Lê, seu ô com um guerreiro O Lá, o Lê, seu ô com um beijê Olá, olê, seu oco um guerreiro Olá, olê, seu oco um beijê Está comigo, deixa altar, e está em todo lugar Está comigo, deixa altar, e está em todo lugar E aí, 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 e aí É com São Miguel que eu agora vou estar E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí É com São Miguel que eu vou me levantar E aí, e aí, e aí, e aí, e aí É com o oco um guerreiro que tudo vai se mexer E aí, e aí, e aí, e aí É com o oco um guerreiro que eu vou me fortalecer E aí, e aí, e aí, e aí É com o oco um guerreiro que eu vou me levantar E aí, e aí, e aí, e aí É com o oco um guerreiro que tudo vai se mexer E aí, e aí, e aí, e aí, e aí É com o oco um guerreiro que eu vou me fortalecer É com o oco um guerreiro que eu vou me levantar Atenção, muita atenção Que tudo pode acontecer Sem amor não somos nada Com amor tudo pode ser Muita calma nesta hora O nosso mestre está por nós Aqui dentro do salão Todos passam com bom gosto O trabalho é muito sério Não podemos esmorecer Eu confio no poder Do meu mestre receber Do meu mestre eu recebo Com alegria e satisfação Sou filho pecador E vou ganhar o santo perdão Para todos os meus irmãos Com alegria eu vou dizer Confiança no divino Para sempre receber Para todos os meus irmãos Com alegria eu vou dizer Confiança no divino Para sempre receber Nesta estrada nós estamos E não podemos esmorecer Com força de vontade Vamos todos merecer Nesta estrada nós estamos E não podemos esmorecer Com força de vontade Vamos todos merecer Com grande satisfação Eu recebo com prazer A nossa virgem mãe Eu só quero agradecer Com grande satisfação Eu recebo com prazer A nossa virgem mãe Eu só quero agradecer Eu peço aos meus irmãos Aqui dentro do poder Para nunca duvidar De um novo amanhecer Eu peço aos meus irmãos Aqui dentro do poder Para nunca duvidar De um novo amanhecer Na verdade eu sempre digo Que é preciso nós vencer A batalha é muito grande Nós precisamos crescer Na verdade eu sempre digo Que é preciso nós vencer A batalha é muito grande Nós precisamos crescer A batalha é muito grande 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 Música O corpo da Guariroba Vamos todos trabalhar Aqui nessa grande obra Periquito tá roendo O corpo da Guariroba Vamos todos trabalhar Aqui nessa grande obra Passar e trabalhar e cantar Com amor e alegria Vamos todos nós cantar Nessa festa de Maria Passar e trabalhar e cantar Com amor e alegria Vamos todos nós cantar Nessa festa de Maria Trabalhando e cantando Com amor no coração Imitando o passarinho Aqui nessa linda sessão Trabalhando e cantando Com amor no coração Imitando o passarinho Aqui nessa linda sessão Eu arremendo o passarinho Pois ele canta trabalhando No comando da natureza Todo mar vai se espantando Eu arremendo o passarinho Eu arremendo o passarinho Pois ele canta trabalhando No comando da natureza Todo mar vai se espantando Eu arremendo o passarinho Eu arremendo o passarinho O PASSARINHO Queira logo se apresentar, cê não sabe o que fazer Queira o PASSARINHO observar Você que não conhece o PASSARINHO Cata bem de conhecer, ele é bom trabalhador Ele faz com merecer Vamos trabalhar sempre cantando Cantar os males e espanta, fazer igual o PASSARINHO Ele nunca se cansa Eita! 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 São Miguel! Meu São Miguel! Este quartel! Este quartel! Este quartel! Seu Sete Flechas 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 Seu Sete Flechas